E ó, nós acompanhamos aqui no BG o caso do homem que foi morto na comunidade do Siri por quatro pitbulls, lá no final de abril, lembra dessa história? Difícil, né? No mesmo dia, três cães também foram mortos, por isso a Polícia Civil investigou e começou uma operação, né? A Amanda vai trazer mais detalhes agora pra gente entender o desenrolar dessa história. Oi, Amanda. Oi, Polito, olha, foram identificados quatro suspeitos que retornaram ao local aí, né, onde este homem foi morto e acabaram retornando ao local e atiraram nos cães, né? Foram expedidos mandados de busca nos endereços dos investigados com apreensão de objetos e os suspeitos vão ser ouvidos, viu? A investigação segue e muito provavelmente deve ser encaminhada, então, ao Poder Judiciário. Pra gente entender um pouquinho o caso que a gente vem acompanhando aqui no Balanço Geral, tá? Tudo isso começou lá em abril, após a morte de um homem, né, que estava aí em cima de um muro, foi puxado, né, por um dos cães, né? Ele estava em cima de um muro de uma residência, de uma casa, né? Foi puxado por um dos cães, atacado pelo restante deles, eram quatro, né? E aí, tempos depois, em represária, homens da comunidade aí do Siri voltaram e atiraram nesses cães. Apenas uma cadela sobreviveu, a Catarina, né, que ficou aí com um projeto de bala alojado no corpo. Ela foi resgatada, na época, inclusive, pela Diretoria de Bem-Estar Animal da capital. Desde então, o caso está sendo investigado e agora quatro suspeitos foram, aí, tiveram as suas identidades, né, e foram encaminhados para depoimentos na delegacia. A gente segue acompanhando o caso, né, e infelizmente, né, teve aí essa ocorrência da morte de quatro cães, posteriormente aí, ao ataque a este homem que estava em cima do muro e acabou sendo atacado pelos animais. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Amanda.